Todos nós temos um santo de devoção. Eu, desde a minha juventude, escolhi São Francisco de Assis como meu santo de devoção. E o que é ter devoção um santo? É sentir-se inspirado pelo estilo de vida que ele ou que ela viveu. São Francisco de Assis foi o jovem do seu tempo. Um jovem que soube responder as necessidades do seu tempo. E nós, nesse século XXI, em tantas as necessidades que temos hoje, precisamos também responder as necessidades do nosso tempo. E hoje nós precisamos cuidar da nossa juventude, nós precisamos ajudar os jovens a encontrarem-se cada vez mais consigo mesmo e com Deus. A São Francisco foi atribuído com uma belíssima oração. Oração que diz, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, mestre, fazei que eu procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando, que se recebe. É perdoando, que se é perdoado. E é morrendo, que se vive. Para a vida eterna. Morrer todos os dias. Para todos os dias. Renascer, reviver. Para o sagrado. Para Deus, nosso Senhor. Que pintou esse céu. Que nos ofereceu essa natureza linda. Olha esse manguezal. Quanta vida tem aqui. Quantos peixes, quantos pássaros. Isto é a ilha de Maré. Venha ajudar-nos. A cuidar deste lugar. Venha aqui viver momentos de oração. De contemplação. De encantar-se com as maravilhas de Deus, nosso Senhor. Que pintou, que criou tudo isso para todos nós. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.